Música Bem, se que fulano o teste, o resultado final, quando a minha zona com a marca Sinfone, se dá o anúncio, também se continua a barrar o teste químico e a Indonésia. Mas que não é o Inspector Geral Autoridade de Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar, que há falha, Ernesto Montero garantia a minha zona Sinfone e o por cento se anula. Lá afeta vai em MN-Saudi do teste do laboratorio nacional. O trabalho, se quebram a microbiologia, a minha filha, a minha filha publicou uma pública, O que acontece é que 90% afetam a nossa saúde. Mas como a gente ultrapassa a nossa área, a gente vê que a gente tem um teste completo, a medicina é muito, a gente tem um teste para a parte química. A gente vê que a nossa área não é a parte da microbiologia, não é tudo real, não é equipamentos, mas tudo que está aqui, não é, prejudica a nossa saúde, não é a parte da microbiologia. E a fulangira que a comunidade de Baloncento ou em Halay, Cabo Moras, não muda, já foi em consumo, minha zona com marca Sinfone, não é equipa a efeiça, a loquedas inspeção, não é para a circulação, minha refeira e o mercado, já foi em desconfia, minha zona Sinfone, afeta a nossa saúde no viral e a média social. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zémen. Amém. Amém.